Ela tá muito menina aqui. Nossa, ela tinha 22 anos e ela ainda mais nova, né? Acho que a gente não tinha nem sonho, a gente queria jogar, né? Acho que ela sempre foi muito, né, uma jogadora, assim, sempre buscava mais. Eu era um pouco mais tímida nessa época. Ela já era uma realidade. E é uma coisa que era muito evidente que ao longo de todos esses anos que eu vi, foi que ela nunca perde o contato com a bola. Ela tá sempre ligando com a bola, ela tá sempre em contato com ela. E sempre muito interessante porque você não vê isso mais hoje em dia, né? E ela sempre foi assim, desde pequena, grande, depois que ela conquistou tudo que ela conquistou, ela nunca mudou o jeito de ser. Ela sempre foi uma atleta, uma pessoa incrível. E eu tenho um privilégio muito grande de ter feito parte da história dela, de ter feito parte de jogar três clubes com ela e a gratidão de que ela me ajudou muito. Ela me estendeu muito a mala em todos os sentidos. E eu sou muito grata e espero que ela possa ajudar muitas e muitas outras atletas com o legado que ela tá deixando. Eu sou um Gaetano e ela é um atleta, assim, que foda, né? Desculpa o termo. E eu torci o pé. Só que eu coloquei uma tornozeleira que era uma arte dura e começou a me dar dor na canela. E a gente não conseguia, porque todas as que a gente usa hoje, era compradas no Japão. Ela chegou num dia do jogo e falou assim, a sua dor vai acabar. Toma aqui e joga, porque a partir de hoje você não vai sentir mais dor na canela porque é essa. Tipo assim, ela, com uma empatia total com a minha situação ali, eu nem, né? O que significava pra ela aquilo? Mas pra mim significou muito, marcou a minha vida. E depois de lá, quando o time acaba, ela é contratada no Rio de Janeiro. E eles falam, a gente quer trazer o Gisele. E eu falava, ai meu Deus, não sei se eu vou, né? O time, o Rio de Janeiro, nossa, eu vou jogar com o Bernardinho. E ela me liga e fala, vem, vem que a gente vai ser campeãs juntos, mais uma vez. E eu fui. E a gente foi campeãs. Então, isso são coisas, são histórias que talvez nem ela lembre. Mas que marcou minha vida para sempre. E é um privilégio estar aqui compartilhando esse momento com ela. E ela deseja todo o sucesso do mundo porque ela é uma menina que batalhou muito e merece tudo de bom que a vida pode dar. Pô, é muito incrível. Impactou muito, mexeu muito comigo. Porque quando ela fala, vem, ela me levou. Vem, vem que a gente vai ser campeãs juntos. Naquele ano a gente ganhou tudo. A gente, eu fui com o primeiro destaque de melhor bloqueio, sabe? Peguei uma bola numa final que ela fala, não sei nem como você pegou aquela bola e falei, nem eu. Mas é isso. Isso aí a gente leva para a vida, né? O rolo, ele te dá muitos presentes. Inclusive, as amizades que a gente faz. Porque ela ultrapassa as quadras. E isso, as festividades aqui, não tem nada melhor do que isso. Nada melhor do que viver esse momento. E isso, as festividades aqui, não tem nada melhor do que isso. Isso aí. Isso aí. E isso aí. E isso aí. Obrigado.